Eu não vou embora, eu não vou embora O teste e não é covid Não é O teste saiu hoje, não é covid Realmente foi gripe mesmo Eu vou espalhar bem porque ela seca muito rápido, gente Tá bonita, gente Tem vários brinquedos Tá alegrezinha Se eu não escovar, tem cabelo de direita e roupa da cachaça Eita, a misericórdia Gente, em casa Ó Pintei minhas unhas de branquinho Amo Amo Porque fica bem Bem meio Gente Vou falar uma coisa pra vocês Eu tô com uma crise de sinusite terrível, gente E aí eu lembrei Que tem uma coisinha chamada Eu lembrei não Eu encontrei uma amiga E ela falou Me lembrou Rinossauro, Nath Rinossauro é muito bom Você lava tudo aqui dentro Descongestiona tudo Toda hora você fica enfiando o rinossauro e lava tudo Sabe É soro com O rinossauro é um soro em um Com Vou lembrar É Desculpa, tá, gente A minha ausência Mas é porque esses dias eu fiquei bem dodóizinha Gente, ó Eu tô com espinha bem aqui no meu nariz Na verdade, um não São três Tem uma, duas, três espinhas assim Pequenininhas Bem quente ao nariz E vocês sabem que tudo no nariz Pra mim, pelo menos, me incomoda muito Uma espinha no nariz Já me incomoda Dói o nariz todo E aí Por isso que eu tava meio ausentezinha, tá Fiquei meio dodóizinha Mas Já estou me levantando Muitos Chazinhos de limão E descansando bastante Mas hoje eu acordei bem cedo Porque Tinha um monte de coisa de trabalho acumulada Um mês Pra responder coisas Muita coisa acumulada Então, assim Eu sozinha, né Pra tudo Então eu não posso Ficar doente, né Nem devo ficar doente Nem quero ficar doente Eu saí com esse look, ó, gente Bem à vontade, sabe Eu amo me vestir assim Bem, ó Super à vontade Calça folgada Eu ia na igreja No culto hoje Mas eu acabei não indo Enfim Tô toda errada Mas Vou ver se amanhã eu vou Vou no culto Vou na assembleia Que eu gosto Ou vou na universal também Acho que amanhã é sexta, né Amanhã deve ter sessão de descarrego É ótimo Acho que eu vou amanhã Na universal Ó Mostraram do look Gosto Eu amo me vestir assim Porque Gosto de conforto Gosto de me sentir confortável Deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu estou usando três produtos, gente Três produtos juntos Esse aqui Ó Esse Esse aqui Cadê? Esse aqui Eu vou mostrar pra vocês diariamente Eu usando eles Eu usando eles, tá? E esse aqui Porque minha pele tá péssima Ó Esse aqui Meu melasma voltou Ó Daí, gente Esses três produtos Daí, meus amores Eu estou usando esses três produtinhos Esses três sérum Que é um tratamento pra melasma Eu uso duas vezes por dia De manhã e à noite E assim Quando eu obter uma resposta No meu rosto Eu vou indicar pra vocês, tá bom? E aí eu vou falar pra vocês Se realmente funcionou Ou não funcionou Através Da minha pele Gente, eu queria fazer uma pergunta aqui pra vocês Porque eu estou Eu tenho uma novidade aqui Que eu Que eu estou Que eu descobri E pra quem quer Ganhar seguidores É muito bom Você quer ganhar seguidor? De verdade? Sem sede Mentira Esses seguidores comprados Que as pessoas fazem isso Compram Quer ganhar mais engajamento Vocês querem? Então Eu vou abrir aqui uma pergunta pra vocês Se vocês realmente querem mesmo E pagar barato Por isso Meus amores Em relação ao sorteio Eu já entrei Já vou entrar em contato com uma pessoa Não sei em que horas são É... Vou entrar em contato aqui com uma pessoa Vou ver certinho Porque ficou de ser hoje Dia 23, né? Bem lembrado Vocês me lembrarem Obrigada Eu realmente tinha esquecido E daí Eu vou ver o que eles vão falar pra mim E vou trazer notícias aqui pra vocês Ou do ganhador Tá? Ou se eles trocaram a data Do sorteio Gente, me digam Qual o tema da próxima live Gente, tô indo dormir Tá? Eu acordei muito cedo hoje Eu vou estar na rotina de dormir cedo Acordar cedo Boa noite Fiquem com Deus Com a Pai do Céu Abençoe a vida de vocês E não esqueçam Eu ia falar aqui pra vocês Né? Que eu não posso deixar de falar isso Não esqueçam de orar Orem muito Conversem muito com Deus Falem com Deus Conversem Orem Peço proteção pra vocês Bom dia Bora? Vamos? Meus amores Eu já saí Já treinei Já fiz algumas Fiz algumas coisas Tomei um banho agora E vou passar esse protetor solar aqui No meu rosto Que é maravilhoso Isso aqui ó O que é tido tipo NASA Saindo da atmosfera Entubina nessa rada E agora ninguém me pega Aperto, sinto, morda o tubo Que é a sentada de outro mundo Aperto, sinto, morda o tubo Senta, senta, senta Aperto, sinto, morda o tubo Que é a sentada de outro mundo Aperto, sinto, morda o tubo Que é a sentada de outro mundo Que é o ponto na salvagem O bebe Se estáimplificado Que é a sentada de outro mundo Qualquer Que é a descípit